Gurmilton, esse nome não é bom não, Gurmilton, lembra Vuhmilton. Não é melhor tacar um Korean, Coreia aí? Ah, eu juro que eu tentei, Kelly. Parem de falar de minha bundinha durinha, minhas princesas, pare com isso. A autoestima de Omietro não decepciona, né? Vamos ao que interessa, ao que interessa, hein? Quem fizer todas as atividades da Academia Gurmilton vai ganhar 50, eu digo-se 50% de desconto na mensalidade, olha aí. Finalmente uma notícia boa, hein? Mas é tudo incluso mesmo? Tudo incluso aqui, teremos aqui um espelho gourmet, temos aqui a bola gourmet, temos os pesos gourmet, temos o quê? Pessoas gourmet. Na real é tudo que a gente tinha, só que com gourmet depois, né? Você tem transporte gourmet com ventilador gourmet, meu amigo, olha isso. Que ventilador? Eu só tô vendo um leque aqui reutilizado do carnaval, olha isso. O que é isso, gente? Correr parecendo a Beyoncé com vento na cara, já me identifiquei. Sabe o que quer? Você vai ter um ventilador gourmet, você mesmo faz seu próprio ventilador. Aqui é um ventilador personalizado, self-ventilador gourmet personalizado. Ai, anda logo que meus braços estão falecendo. Ai, gente, eu tenho um labirintítico em você aqui. Podem pegar o isotônico de vocês, de favor. Quem adquiriu o pacote gourmet premium? Uai, não era all inclusive? Olha que essa água de salsicha é de graça mesmo, né? Porque de prejuízo já basta a minha paciência que você tira todo o dia. Tem um spray também que vocês podem ver, um spray pra vocês, limparem depois o aparelho de vocês. E um spray também para amatizar o ar, se vocês sentirem que tem algum cheiro de macho, alfa, gostoso, gato... Malhando! Será que eu posso usar isso aqui como arma, gente? Ah, 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 meu olho! Meu, meu olho, tá dedo! Gente, não é que funciona! Kelly, para de filmar que tá queimando o olho do Bruno e queimando o nosso filme! Ah, gente, esse cheirinho horroroso eu acho que parou em você, hein, Tuca? Ai, ai, Glória, é só meu perfume mesmo! Gente, vamos à minha aula! Sabem que numa academia moderna, uma aula, o objetivo dessa aula é fazer com que as pessoas fiquem... Gostosas! Não, com caras de ricos, né? Tuca, me ajuda! Uma pulseirinha, que um amigo meu lá, o Bracadabra, conseguiu num showzinho que teve aí, que foi muito legal. Pegou as pulseirinhas todas e colocou... Ah, depois do spray queimou tudo aqui, com essa luz eu vou desenvolver o labirintite, né? Vamos fazer agora a nossa aula de spinning, sem o spinning concept, e vamos a fazer aqui, ó... Ó, posição aqui, o quadril, o quadril é importante... Agora coloca a mãozinha aqui, tá? Mão de macho pra cima... Não, você não precisa. Só vocês, mão de macho pra cima... Sorria, sorri como o Rico, tá? Rico tá sempre sorrindo... Agora, felicidade, música, fumaça e vamos! Hãi! 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 Hãi, só! Hãi, só!